10 e 28. De volta no seu rádio e no YouTube. Agora, a gente conversou na FM, a gente conversou na FM, né Eduardo Escola? Eu vou dar bom dia pra você de novo, porque é meu jeitinho. Bom dia. Bom dia, Rafaela Moron. Bom dia aos nossos ouvintes aqui sintonizados em 107.1. E também quem tá na internet aqui na live, a gente tava fazendo revelações bombásticas. Depois você volta e assiste, mas agora a gente fica junto até o meio-dia. É isso, daqui a pouquinho a gente vai conversar exclusivamente com o YouTube de novo. Enquanto isso, você permanece aqui na FM. Pra falar sobre o transporte, publica o seu bolso em Curitiba. Isso porque o prefeito da capital, Rafael Greca, disse que a passagem de ônibus não vai mais subir na cidade até o fim de 2024. Depois, segundo ele, é problema do próximo prefeito que vai assumir a capital. Então, reajuste da passagem, você sabe, costuma acontecer ali entre o final de fevereiro e o comecinho de março, né? Segundo a prefeitura, sempre tem aquela questão de atualizar os custos do transporte, a famosa planilha da Urbis. E aí o prefeito disse ainda que depois de 2024, a questão do aumento da passagem vai ficar no colo do próximo prefeito da capital. Vamos ouvir aí o que disse Rafael Greca. A ideia é que nesse ano e no próximo não vai subir a tarifa mais. Nós temos a possibilidade de manter isso, mas o próximo prefeito de Curitiba é que vai ter esse problema, que é um problema de todas as cidades do mundo. A ideia é que os ônibus elétricos estejam já funcionando em maio, junho do ano que vem. Haverá uma licitação internacional no próximo mês e nós temos o dinheiro para isso, são 200 milhões de reais e serão 70 ônibus para essa estreia. Que bom que não vai subir mais, né? Porque ao custo de 6 reais, daqui a pouco eu não sei nem o que tinha que estar vendendo para conseguir garantir o seu vale de transporte todo mês. O que que disse a prefeitura, né? Que consegue manter a tarifa a 6 reais porque tem um subsídio de transporte previsto para esse ano de 200 milhões de reais. Que é o dinheiro para bancar o que a prefeitura explica ser a diferença entre a tarifa que o usuário paga para entrar num ônibus nas ruas da capital, que é de 6 reais. E a chamada tarifa técnica, que segundo a URBS é de 7 reais e 32 centavos e que essa tarifa sim representaria ali quanto custa realmente o sistema de transporte na cidade. Então, ainda de acordo com a URBS, tem na conta as gratuidades, né? São dadas aí para idosos, para estudantes e essas representam 16% dos custos. Aí a prefeitura diz que sem essas gratuidades, todo mundo tivesse que pagar, a tarifa técnica poderia ser de 6 reais e 17 centavos, ou seja, dá a entender que a gente teria uma passagem mais barata e que não existe almoço grátis. Então, todo mundo paga pelo sistema, né? Para que a gente possa ter aí alguns casos excepcionais de gratuidade. Segundo a prefeitura, 200 milhões de reais ainda devem ser usados para comprar 70 ônibus elétricos de Curitiba, vão ser 28 daquele modelo articulado, né? Que vão circular no Interbairros 2 e 42 modelos padrão, que aí vão atender a rede de transportes. Segundo a prefeitura, vale dizer o seguinte, a partir do ano que vem, que os ônibus elétricos vão entrar em operação e, como o prefeito prometeu, sem aumento da tarifa, pelo menos até o final de 2024. De acordo com a prefeitura, apesar de ter um maior custo para você comprar o ônibus elétrico, ele tem um custo menor de manutenção e uma vida útil maior, quer dizer, 16 a 18 anos contra 10 anos dos modelos a combustão. Então, escola, temos aí a questão do não aumento da passagem de ônibus e também da troca de modelo. Mas eu me pergunto o seguinte, a concessão do transporte aqui na capital vai ser renovada em 2025. Será que as empresas de ônibus não poderiam assumir? Eu não estou entendendo exatamente, né? Por que a prefeitura compra esses modelos em contrapartida, né? Para tirar um pouco, será, das empresas? É mais um subsídio, né? Uma maneira de... Não queria falar essa palavra, mas basicamente é isso que eu entendi, vendo todo o anúncio. Que lindo o anúncio, 70 ônibus elétricos. É lindo mesmo, porque nós estamos na cidade que foi conhecida como a capital ecológica, como a capital que era sustentável, a cidade mais sustentável do Brasil, a que foi exemplo e exemplo e exemplo para o mundo, que foi. Hoje talvez não seja tanto assim. Tem lá sua usina solar, tem suas medidas aí, a família Folha que está tentando voltar e voltando aos poucos nas escolas. Mas eu fico pensando, Rafaela, não só em subsídio. 70 ônibus elétricos que vão gastar zero de combustível? E cadê a redução? O prefeito não tinha que estar falando em não vou aumentar até o fim do meu governo a tarifa. Se vão chegar 70 ônibus elétricos em Curitiba para as principais linhas, que são esses articulados, a tarifa deveria reduzir e não aumentar, ou nem pensar em aumentar. Ah, vamos manter em R$ 6,00. É grana pra caramba. Tem que pensar em reduzir. Já que está pensando em sustentabilidade, vamos pensar na sustentabilidade do bolso do curitibano também. R$ 10,34.